Seis municípios de Santa Catarina que tiveram a situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas por causa de prejuízos causados por fortes chuvas ou inundações vão receber mais de 700 mil reais para ações de defesa civil. Outros 10 municípios, 9 de Minas Gerais e 1 da Bahia tiveram a situação de emergência reconhecida dessa vez por causa da seca. Com isso, recebem recursos para a construção das áreas destruídas por desastres e também para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.